O que é isso, cara? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ai oi! Manda bem, vende o favor! Eu digo, agradecer aqui a rapaziada, minha diretora aqui, os caras são ferros, meus patrocinadores aqui que acham que estão tudo aqui, o Fábio Cás, Cás Solar, Fabinho Pescada, é...